Se você é um afiliado iniciante e ainda está com muita dificuldade aí na criação dos vídeos e até mesmo na criação dos roteiros Fica comigo até o final desse vídeo que eu estou trazendo a solução dos seus problemas O Gutenberg, ele lançou aí um curso excelente para você que é iniciante, que não tem ainda experiência em criação de vídeos, criação de roteiros Então ele lançou um curso com um valorzinho bem acessível para qualquer pessoa, tá? Então se você tem dificuldade, ainda está ali sofrendo para criar vídeos, às vezes passa um dia todinho para criar um vídeo Ali você também tem dificuldade na criação do roteiro Então o Gutenberg lançou esse curso para estar ajudando você que é iniciante e que quer estar ganhando dinheiro com o YouTube Então o YouTube é uma máquina de fazer dinheiro se você souber fazer de forma correta Então o Gutenberg vai te ensinar o passo a passo usando as melhores ferramentas da internet Ferramentas de forma gratuita, você não precisa gastar absolutamente nada para você ter acesso a essas ferramentas E ele também te ensina a criar vídeos utilizando aí várias formas e também inteligência artificial, tá? Então a inteligência artificial veio para te ajudar e se você seguir o passo a passo que ele te ensina nesse curso Você vai ter muito sucesso e ganhar muito dinheiro como afiliado, tá? Então o nome do curso é o Lumen Dark Review Então é um curso 100% focado em criações de vídeos para review Nesse curso você vai ter acesso, além de várias aulas, também a vários scripts, né? Vários roteiros, onde você vai conseguir pegar e fazer pequenas alterações ali para qualquer produto E você vai sair na frente da sua concorrência com roteiros ali Criado ali por especialistas de vendas Que você vai estar podendo fazer pequenas alterações e criando aí roteiros que fazem muitas vendas Então eu vou te mostrar um pouco aqui da página e depois vou te mostrar dentro da área de membros Tudo aquilo que você vai ter acesso dentro do Lumen Dark Review, tá? Então aqui ele fala, aprenda a fazer vídeos de review incríveis sem aparecer Então você não precisa aparecer para estar fazendo vendas na internet, tá? Então mesmo que você seja uma pessoa tímida, uma pessoa que tem vergonha de aparecer Fica tranquilo que não precisa você aparecer, tá? Então no curso vai te ensinar o passo a passo, tá? Outro ponto positivo do curso é que você vai aprender a criar vídeos originais, tá? Então você não vai fazer vídeos iguais a todo mundo Você vai fazer algo seu mesmo Então aqui ele vai te ensinar toda a estratégia que ele utiliza para fazer vendas em várias plataformas Monetize, Hotmart, Eduzz, Amazon, Shopee Então você vai aprender a criar vídeos para vender qualquer produto, tá? Então tudo que você vai aprender aqui, as ferramentas, os editores de vídeos, as formas Você vai aprender de uma forma que você não vai precisar investir absolutamente nada, tá? Então aqui ele responde o que é o curso Lumen Dark Review O Lumen Dark Review foi totalmente desenvolvido para facilitar o trabalho na internet Você vai aprender a criar vídeos reviews de forma ilimitada usando sites gratuitos da internet Juntamente com a inteligência artificial do chat GPT Então essa ferramenta é excelente para você que tem dificuldade em criar roteiros, tá? Ela vai te ajudar E se você seguir o passo a passo do curso Com certeza você vai sair na frente da concorrência e vai fazer muita venda com afiliado, tá? Então agora eu vou te mostrar o que é que você vai aprender Para nós ir lá para dentro da área de membros para te mostrar lá por dentro, tá? Então aqui você vai aprender a criar contas nas plataformas, né? Você vai estar utilizando ali principais plataformas de afiliado Usar roteiros prontos, né? Tem vários roteiros prontos que eu vou estar te mostrando dentro da área de membros Você vai criar seus próprios roteiros utilizando aí a inteligência artificial, tá? Então mesmo que você tenha dificuldade em criar roteiros Você não vai precisar escrever nenhuma linha sequer A ferramenta vai escrever tudo para você, tá? Então você vai aprender a criar vídeos sem aparecer Gravar áudios de MP3 com voz sintética, né? Que são vozes neurais Deixar o seu vídeo mais interativo e atraente E muito mais Então vamos agora lá para dentro da área de membros Que eu vou estar te mostrando, tá? Então muitas pessoas haviam me perguntado, né? Se eu tinha gostado desse curso Se esse curso era bom Se realmente funcionava Então pensando em ajudar Eu trouxe aqui, né? Falando o meu depoimento sincero Ele é um curso muito bom Direto ao ponto Focado aí em quem quer realmente aprender A dominar aí, né? A criação dos vídeos e de roteiros, tá? Então aqui você vai ter acesso a vários roteiros já prontos Na qual você vai fazer pequenas modificações Para qualquer tipo de produto E você vai ter aí roteiros também ilimitados Assim como a criação dos vídeos também, tá? Então aqui ele faz aqui uma apresentação, né? Aqui a primeira aula É sites e ferramentas Que você vai estar utilizando Lembrando que você não precisa investir absolutamente nada Em ferramentas, tá? Você vai comprar somente o curso E o curso tem um valorzinho bem acessível Você pode até parcelar Tá um valorzinho aí Mais barato do que uma merenda Que você gasta aí no final de semana, tá? Lembre-se que todo investimento Que você faz em aprendizado Volta em ganhos para você Porque você vai estar ganhando dinheiro na internet, tá? Então tudo o que você aprende Vai estar voltando para você aí Em forma de ganhos, tá? Então aqui a segunda aula Principais plataformas de afiliado Escolher produtos e preparar roteiros Então aqui você vai aprender a escolher bons produtos Para estar vendendo, tá? Então fica tranquilo Que o Gutenberg Ele é especialista em vendas E ele vai te passar toda essa experiência Tanto na escolha dos produtos Como também na criação do roteiro, tá? Inserir textos nos slides Inserindo as imagens e vídeos nos slides Então você vai aprender a estar criando vídeos de slides De uma forma bem simples, tá? Mesmo que você seja iniciante Gravando e gerando áudio em MP3, né? Que são as vozes neurais Juntando o vídeo juntamente ali com o áudio, né? Que é uma voz neural Deixando o vídeo mais interativo Ele vai te ensinar isso aqui Criando o vídeo para canais de nicho Com o chat GPT e o Lumen 5, né? Que é uma ferramenta para você estar criando vídeos, tá? Então, é um curso sensacional Um curso com poucas aulas Não é um curso bem grande Ali que você vai e acaba se perdendo É um curso ali bem direto ao ponto Com aulas te ensinando do básico ao avançado, tá? Então, aqui no módulo 10, né? Vídeos de review sem aparecer com o Canva Você vai estar aprendendo a fazer vídeos também De review com o Canva E vem ainda mais contando histórias aí Que você vai estar fazendo com a inteligência artificial, né? Que ela vai estar criando isso tudo para você Da forma que o Gutenberg vai te ensinar E aqui, ó Em roteiros, né? Em bônus Eu vou estar abrindo aqui para vocês Ó, são vários scripts aqui, ó Que você vai estar baixando Para você fazer pequenas alterações E está utilizando aí Criando roteiros para você, né? Tem script de review para encapsulados Reviews em inglês SOS crescimento Roteiro para produto físico Para e-books Para encapsulados Review para qualquer tipo de produto Review para curso online Então você tem um arsenal de coisas Para te ajudar a ganhar dinheiro online Pagando um precinho, ó Bem pequenininho Então vou voltar lá para a página Vou te mostrar o valorzinho Que você vai estar pagando Para ter acesso a tudo isso De forma vitalícia Você vai ter acesso aos bônus E as novas atualizações Quando ele for colocando Então você não precisa pagar nada mais por isso, tá? Então aqui eu vou estar rolando aqui O Gutenberg, ele é especialista em vendas Em criações de canais Ele está aí no Market Digital 2016 Então é um cara que realmente entende Sabe o que ele está te ensinando ali dentro, tá? E ao você garantir a sua vaga, né? Você vai estar ganhando também os 5 bônus exclusivos, né? Que é uma aula de thumbnails E-mails, roteiros prontos O suporte dele é muito bom Se você tiver qualquer dúvida Entra lá no suporte Que ele vai te ajudar Diretamente pelo WhatsApp, tá? Então é diferente daqueles cursos Que você compra E o produtor te abandona O Gutenberg sempre está pronto ali Para te ajudar, tá? Aqui também você vai ter acesso A personagens animados E a Google Ads para vídeos, tá? Então você vai aprender A estar divulgando vídeos no YouTube Ali no formato de anúncios do Google Ads, tá? Então aqui, ó Para você comprar É bem simples Você vai clicar aqui em garantir a minha vaga E você vai estar pagando Um valorzinho muito baixo R$54,90 Ou em 7 vezes De R$8,78 Então é um valorzinho aí Mais barato do que Uma merenda aí Que você gasta no final de semana Então isso aqui Você pode estar agregando valor Para o seu trabalho aí Fazendo com que você ganhe Mil vezes mais do que esse valor Que você está investindo Então você tem que aprender Com quem realmente sabe Com quem realmente está No campo de batalha Então se você é um afiliado iniciante Tá com dificuldade de criar vídeos Eu te recomendo muito esse curso, tá? Eu confio muito no Gutenberg Se você ficar com alguma dúvida, né? Eu vou estar deixando os links aqui abaixo, tá? Você também pode estar perguntando aí Nos comentários Que eu vou estar te ajudando Com qualquer dúvida Que você venha ter Aqui nesse treinamento, tá? Esse preço pode subir aí depois, né? Ele lançou há poucos dias Então mais na frente Ele vai estar aumentando o valor Então corre Aproveita o valorzinho aí Que está bem acessível Qualquer dúvida Comenta aí abaixo E eu te vejo no próximo vídeo Valeu! E aí Obrigado.